Olá, amante do terror. A morte pode ser descrita como o evento onde a vida de uma pessoa acaba. Um dia, ela tá respirando, se movimentando e falando. No outro, ela é apenas um corpo enrijecido, gelado e sem vida. Alguns temem a morte, outros dizem que ela é parte da vida e que é a única certeza que nós temos enquanto estamos vivos, a de que todo mundo vai encontrar o seu próprio fim. A morte tem muitas formas e nisso você pode interpretar de muitas maneiras. Seja no sentido figurado, onde uma pessoa pode morrer de velhice, num acidente ou num assassinato, seja no sentido literal, onde nós temos as representações físicas da morte, sendo a mais clássica entre elas, uma caveira com um manto e capuz preto, que usa uma foice como instrumento. Você já parou pra pensar no motivo pra morte usar uma foice? É também pelo motivo que ela é chamada de ceifeiro, porque o termo vem de ceifa, ou seja, da mesma forma que um fazendeiro faz a ceifa pra colher plantas e ervas, a morte faz a ceifa pra coletar as almas, assim as levando pra vida após a morte. É um simbolismo muito antigo, que retrata a morte como sendo o equivalente a um fazendeiro esperando até que a plantação cresça e seja a hora de ceifá-la, pra que assim ele a colete. Mas a caveira com a foice é só uma das várias interpretações. Podemos tomar como exemplo a série Supernatural, onde o ceifeiro tem inúmeras formas. Ele explica que a morte é muito velha, mais velha do que a própria existência, mais velha até mesmo que Deus, e explica que tudo o que vive um dia morre, não importa quem ou o que seja, não importa o seu poder. Se isso tiver vida, um dia o ceifeiro vai tirá-la. Isso vale pra tudo. Ela também tem representação no universo SCP, mas ao invés de ser só uma, são três. Os Irmãos Morte A morte menor é o irmão caçula entre os três, e aquele que detém o menor poder também, justamente por ter nascido mais tarde. Ele é responsável por ceifar a vida de indivíduos, ou seja, sabe quando alguém morre sozinho? Não morrer sem ninguém em volta, mas morrer só ele. Então, o responsável por levar a sua alma é a morte menor, que ceifa a vida individualmente. Talvez seja por isso que é o mais fraco entre os irmãos, mas também é dito como sendo o mais gentil e benevolente. A morte maior é o irmão do meio, e aquele que tem um poder mais intermediário, ou seja, é mais forte que o caçula, mas mais fraco que o mais velho. Ele veio pra ser aquele que ceifaria a vida de multidões, sem um limite específico, pode ser de dois até trilhões. Ele que é responsável por ceifar a vida de todos em conjunto, tendo uma missão muito maior do que a morte menor. Fatalidades envolvendo desastres naturais, massacres ou extinções em massa, a morte maior se envolve pra levar todas essas almas ao pós-vida. E por fim, temos a morte de todos. Esse é o irmão mais velho, aquele que é dito como sendo tão antigo quanto a própria criação, e também como tendo parte no início dela. Ele é o mais poderoso entre os três. E por ser a morte de todos, dá pra dizer o porquê. A função dele é mais simbólica, porque ele não interfere nem com mortes de indivíduos, e nem de multidões. Como a morte de tudo foi responsável pelo início, também vai ser responsável pelo fim. E isso significa que, assim como o próprio codinome dele diz, ele vai ser responsável pelo fim de todas as vidas, seja de humanos, anomalias, alienígenas, até mesmo os deuses cósmicos. Todos eles, um dia, vão conhecer o seu fim. E quem vai ser responsável por ceifar essas almas vai ser a morte de todos. Tanto que ele é temido pelo próprio rei Escarlate, pra você ter uma noção. Ele é o mais próximo daquela morte do Supernatural, que diz que um dia também vai ceifar a vida de Deus. Já que, além dele ser o mais poderoso, também está destinado a levar a vida de todos os deuses também. Nisso, a gente chega no ponto principal do vídeo. E desculpa se eu falei muito na introdução, é que quando me empolgo, é assim mesmo. Você já assistiu o filme Gato de Botas 2? Se não, eu já aviso que esse vídeo pode conter alguns spoilers. Então, continue por sua própria conta e risco. No filme, o protagonista é o Gato de Botas. E tem uma crença que está mais pra uma superstição de que os gatos teriam nove vidas. Aqui seriam sete, mas lá fora pela gringa são nove. Independente, se acredita que o gato tem mais de uma vida, e que toda vez que ele morre, ele gasta uma delas até chegar na sua última. E aqui, o gato é um aventureiro fora da lei, que sai por aí caçando perigos à torta e à direita. E claro que com esses perigos, vem o risco de vida. O que o filme deixa bem explícito, é que nesse universo, a crença de que gatos têm nove vidas é uma realidade. Os gatos literalmente têm nove vidas. E o de Botas, com seus envolvimentos com o perigo, acabou morrendo oito vezes. O que significava que só tinha uma vida restando. E o resto do filme é ele tentando chegar na estrela pra conseguir realizar o seu desejo de ter novas vidas de volta. Mas existe um pequeno empecilho nessa jornada. Um dos inimigos mais assustadores que o gato já enfrentou até agora. Enquanto o gato tava bebendo em um bar pra esquecer dos problemas, uma figura misteriosa de repente aparece do seu lado. Daí você já percebe que esse cara não é nem um pouco normal. Mas até então, nada muito fora dos padrões. Ele começa a subiar uma melodia, que vai ser bem presente nesse filme inteiro. Que é essa aqui. Esse assobio vai assombrar o gato durante toda a história. E apesar dele não ser o vilão, foi o personagem que mais se destacou, por causa do soton sombrio e da ameaça constante que ele representava. Assim que o gato nota a presença do lobo, ele pensou que se tratava de um gastador de recompensa. O que realmente parecia no início. Tanto que ele gritou a famosa frase, Enfrente-me, se for capaz. Logo antes de ser desarmado facilmente. O lobo parecia estar bem confiante de que iria vencer. E logo, essa confiança iria se mostrar bem fundada. Porque do mais absoluto nada, o gato começa a levar a maior coça que ele já tomou na vida. Não conseguindo fazer sequer um arranhão no lobo. E eu quero que você preste bem atenção nas armas que ele usa. Sim. Duas foices. E já já a gente chega lá. Depois dessa surra, o gato sente um pavor imenso. O maior medo que ele já sentiu na vida. O medo de morrer. Isso porque, quando ele tinha nove vidas, ele pensou que era imortal. Tanto que ria na cara da morte. Mas agora que estava na última vida, ele sentiu que realmente essa poderia ser a última vez que iria respirar. Então, ele tomou uma decisão que raramente ele tomaria. Fugir. A partir daí, começa uma perseguição insana. Como eu disse, o lobo não aparece a todo momento. E sim, só naquelas situações cruciais. E se você repara bem, desde o início do filme, ele sempre esteve lá. Observando no fundo. Ele tá mais ali como um easter egg. E raramente você vai conseguir perceber. É só pra você parar pra pensar que, quando ele fala que ele sempre esteve lá, é na forma literal. A segunda vez que o lobo apareceu, foi quando o gato, a kitty e o perito, estavam escapando dos domínios do Jack Horner, depois de roubar o pergaminho, que iria permitir que eles fizessem o desejo. Ele apareceu no meio da multidão. E o que é mais intrigante, é que ninguém parecia estar percebendo ele. E por mais que possa ser, porque a multidão estava mais preocupada com o dinheiro, dificilmente um lobo bípede, com mais de dois metros de altura, passaria despercebido. Eu tenho pra mim que o lobo consegue manipular quem vai ver, quando e onde. O que torna ele bem mais assustador. Quando ele aparece, ele coloca duas moedas nos olhos. E pra quem não sabe, essa era uma prática antiga dos gregos e romanos, que colocavam moedas nos olhos dos mortos pra ser tipo o pagamento do Caronte, o barqueiro do rio Stige, o rio que separava o mundo dos vivos e o dos mortos. Mas, o barqueiro exige duas moedas dependendo da versão que é contada. E se você não tiver, vai ter que percorrer o rio das almas a nado. O que você já deve imaginar que não é nem um pouco agradável. Nessa aparição que ele fez no meio da batalha, a gente vê como o gato ficou traumatizado com esse suposto caçador de recompensa. A ponto de ele literalmente ter um ataque de pânico, depois de ver a imagem do lobo em todos os cantos. Quase que o grande herói acaba morrendo por ataque cardíaco. E a mais importante entre elas foi quando ele apareceu dentro de um tipo de caverna, onde o gato começou a ver as suas vidas passadas, ou como o lobo gosta de chamar, mortes passadas. Ele aparece e começa a conversar com o gato, pouco a pouco dando indícios de quem ele realmente era. E depois de perguntar se não era o gato quem ria na cara da morte, finalmente, o gato se dá conta de quem era aquele lobo. A própria morte. Isso quer dizer que ele não é apenas uma manifestação da morte, ele é a própria morte, na forma mais simples e pura da palavra. Ou seja, um ser que existe desde o início dos tempos, um aspecto primordial do universo, uma força cósmica imparável, imutável e invencível. Ou seja, não tinha nada que o gato conseguiria fazer, a não ser fugir. A sua última aparição foi dentro do lugar onde a estrela caiu, e onde tiveram a sua última batalha. A morte obviamente não mata o gato, mas não porque ela perdeu em si, e sim porque ela desistiu. O gato não estava mais lutando pela fama ou pela glória, e sim pela sua própria vida, porque queria viver, e isso deixou a morte enfurecida. Porque o que ela queria era pegar uma lendazinha arrogante que se achava imortal. Mas como agora ela não existia mais, não tinha mais motivos para ele continuar ali. Então ele simplesmente vai embora, dizendo para ele aproveitar a última vida. Gato de Botas 2 A morte vai pegar. Ela pode não vir na forma de um lobo branco e bípede, ou uma caveira com uma foice, mas pode vir na forma de uma doença terminal, um carro desgovernado, um acidente aéreo, um desastre natural, até mesmo um lugar errado numa hora errada. A morte tem muitas formas, abstratas e não abstratas. Por isso você nunca sabe quando de fato ela vem. E se por acaso quiser saber mais sobre as outras mortes que eu citei aqui antes, os vídeos vão estar aparecendo aí na tela. Dê o valor à sua vida. Se não, a morte vai tomar.